Sony hackeada, novidades da Blizzard, Xbox Game Pass no Brasil e muito mais. Tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. A Naughty Dog vem caprichando para apresentar Chloe em sua aventura com Nadine em Uncharted The Lost Legacy, revelando mais um trailer. O vídeo traz as garotas em cena de ação e uma ótima dose de poder feminino do novo título da série Uncharted. O trailer realça o fato inédito de não se ter Nathan Drake, e sim as garotas como protagonistas. Obviamente haverá muitos conflitos e dificuldades, incluindo entre a própria equipe, mas com um ar bem diferente das aventuras de Nathan. Uncharted The Lost Legacy lança amanhã, dia 22, para a PlayStation 4. A Sony teve duas contas relacionadas à empresa tomadas pelo grupo Our Mine, que alegam ter conseguido um vazamento da base de dados da PlayStation Network, ou no caso a PSN. As mensagens foram postadas de formas alternadas nas contas arroba PlayStation e arroba PlayStation BR, por volta das 19 horas e 30 minutos do domingo passado, ontem dia 20. Além de revelarem que há uma base de contas vazadas, a equipe também solicitou que a hashtag PlayStationLeaks, algo como vazamentos da PlayStation, chegasse aos trending topics do Twitter. Solicitaram que a empresa entrasse em contato para mais informações sobre os dados adquiridos. É mole? Mas eles avisaram que nada seria divulgado, pois são um grupo de segurança, e é para a Sony contratá-los. As invasões parecem ter sido restritas a essas duas contas do Twitter, sendo que a PlayStation Europe, ou Facebook, mantiveram-se intactas. Que folga, parece coisa de brasileiro zoeiro, isso sim. A GamesClan 2017 vai começar amanhã, dia 22. E se preparem que muita coisa está por vir. Saiba que a Blizzard já revelou que irá liberar um novo vídeo de prévias hoje, dia 21, se já não tiver saído no momento que o Central Point for para o ar. Fiquem bem ligados aqui no canal, que a gente vai fazer a cobertura deste evento, beleza? Hoje teremos novos heróis em Heroes of the Storm, um novo comandante para o modo co-op de StarCraft 2 e um novo mapa de Overwatch. Na transmissão do dia 23, teremos mais informações sobre a nova masmorra em World of Warcraft e um curta animado de Overwatch. Será que eu ouvi um amém aí? A GamesClan 2017 começa dia 22 e vai até 26 de agosto na Alemanha. A EA revelou mais um trailer de Star Wars Battlefront 2 com o modo Starfighter Assault como foco. Como sabem, o novo game da franquia terá um novo modo história e este se passará entre os episódios 6 e 7. Você irá estar na pele de Aiden Versil, a comandante da Inferno Squad, e também terá a visão de quem estava no Império. Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Quem curte um bom e velho dinossauro vai curtir esta novidade. A Microsoft anunciou o Jurassic World Evolution, que é o novo game baseado na franquia mais famosa de dinossauros dos cinemas. O trailer mostra um pouco o que esperar que será um simulador, a qual irá permitir que o player crie seu próprio parque. Porém, eles terão que lidar com um pequeno probleminha que vai rolar na construção. Jurassic World Evolution tem previsão de lançamento para início de 2018. A data de lançamento de Terra-Média e Sombras da Guerra se aproxima cada dia a mais. E agora a Microsoft revelou um trailer bem interessante, recheado de cenas de ação, com foco especial ao nosso saudoso Balrog. Ele tá com cara de que vai ser um daqueles chefões que vai te fazer perder horas tentando derrotá-lo. Terra-Média e Sombras da Guerra lança para o Xbox One, PC e Play 4 em 10 de outubro. Ótimas novas para os players do console da Microsoft. O Xbox Game Pass está chegando oficialmente ao Brasil. E caso você não saiba, é como um Netflix, que traz uma biblioteca de mais de 100 jogos de Xbox One e retrocompatíveis para o Xbox 360. O valor da assinatura é de 9 dólares, o que daria cerca de 32 reais aqui no Brasil. Porém, o valor da assinatura do Brasil ainda não foi oficialmente divulgado. O serviço tem previsão para chegar em 1º de setembro. Portanto, se você tem o Xbox, fica aí uma ótima novidade para você. Ainda falando do X verdinho, a Microsoft também anunciou uma edição limitada de seu próximo console, que será o Xbox One X Project Scorpio Edition. Eita nomezinho pequeno! Olha só, o console teve um trailer inédito, e como vocês podem conferir, ele terá um design diferente dos consoles padrão, tanto no controle como no aparelho. Ele incluirá uma stand também para mantê-lo de pé. A pré-venda do Xbox One X Project Scorpio já está disponível. Durante essa prévia da Gamescom 2017, a Microsoft divulgou um trailer lindíssimo, mostrando cenários e ambientes com aquele ar pomposo e rico do Egito Antigo, e claro, cenas de ação de Bayek lutando lindamente contra um outro grupo. E sendo muito habilidoso, a ponto de pegar um arco, apontar uma flecha em menos de um minuto, deitado e com o braço ferido no chão, além de também termos já uma visão do rostinho do novo protagonista. Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro de 2017 para o PC, PS4 e Xbox One. Para aqueles que garantiram a versão de Destiny 2 antecipadamente, saiba que em breve será possível começar a baixar o game, já podendo garantir a jogatina assim que ele for liberado no primeiro momento. A Band informou que o pré-carregamento irá ter início no começo da próxima semana, no Xbox One, enquanto os players de PlayStation 4 poderão iniciar o download em 31 de agosto. A empresa promete que mais detalhes serão informados pela conta arroba Bundy Help no Twitter, e que o famoso patch de dia 1, que é um padrão da indústria games de AAA, será lançado em uma data mais próxima do lançamento. Ah, e fique perto que a Band confirmou que terá novidades do título durante a Gamescom 2017, e estaremos fazendo a cobertura completa, beleza? Pessoal, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Discord e o novo Instagram. Pessoal, que foi o Lion da Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma